Vou pra lavar roupa limpa, é 158 reais. Não sei se... O que é que eles trocam a roupa de cama no motel, sua porra? Ô mãe, deixa eu te falar o seguinte, eu não tô podendo gastar dinheiro não, mãe. A gente tá fazendo contenção de despesa pra guardar pra depois que o bebê vier. Ê, Brity, pode deixar que eu pago. Porque a partir de agora, o dinheiro não será mais problema na nossa vida. O dinheiro será a solução. Ô garoto, tá fazendo um fundo de investimento, de aplicação? O que tá fazendo? Gente, eu tive uma ideia que eu vou investir fundo na sua mãe. O que é? Que isso? Falta de respeito com a minha mãe, irmão? Não é falta de respeito não, nós é bro... Que isso? Eu não vou pra porra, vou consertar teus dentes no murro, irmão. A gente é brother, mãe Raia. Olha aqui! Pera aí, vocês estão entendendo errado. O que? Eu vou investir, mas é no turismo, entendeu? Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas pra eles virem aqui e conhecer a mulher que foi a inspiração daquela personagem, Mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. O que é isso? Olha que ideia brilhante! Cara, que ideia maravilhosa! Ué, não... Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Pera aí, cada um pega seu tique, toma seu tique. Aqui, pessoal, foi onde foi gravada Avenida Brasil. Tudo foi inspirado aqui na comunidade, não foi, Geraldo? Foi, verdade. Olha, aqui eles gravaram tudo, aqui onde Nina caiu dentro daquela cova que Carminha fez assim nela, ó. Foi aqui. Cacau Protáss... Cacau Protáss mora ali ainda, ó. Cacau Protáss, grande atriz. Vai, Nilo, vai, Nilo. Vai, Nilo. Vai, Nilo. Vai, Nilo. Vai, Nilo. Tudo bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto, vai fazer de tudo, viu? Vai, senta lá, Nilo. Que fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal. Ah, tá, porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do canário, que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Impressionante. Quem tá diferente é você, graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real, tá bom? Sério? Aham, eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Engraçada. Me vá um litrão, faz favor. Me dá um litrão, tá? Tá, vou pegar. Vou arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacardi. Traz a ma... Chubacardi. Tô aqui na cana, no chubacardi. Tô aqui no chubacardi. Fala, palhaçada. Chubacardi eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado pra uma realeza. Pra celebridade da sua comunidade. É realeza. E quem disse que tu é realeza agora? Querida. Querida, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade. Querida, respeita. Tete, o que é que isso aqui é a rainha agora do bonde do lixão, meu bem? Cala a boca, Agatha. Não se mete. Não se mete na conversa de adúlteros. Vai lavar louça, Agatha. Ah, Mãe Lucina, não quero lavar louça. Agatha 1. Agatha 2. Caraca, o maluco só me bota personagem pro meu me ferrar. 2,78. Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro. Mas Pepecota... Porra, você tá tão linda de Carminha. Tá linda. Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecota. Me beija. Me beija. Ai, tchau. Agora ela é estrada. Ô, Graça, Graça, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na Marraia... Claro, a Carminha é da vida real alérbica. O tufão que ela era apaixonada é da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Ô, 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 gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem no tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas e explicar que o personagem tufão foi inspirado em mim. É. Foi mesmo. É verdade que passou um tufão ali, aí desarranjou a cara inteira o tufão. Mãe, eu amei o meu look! Ai, que ótimo! Nossa, eu amei... Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorginho, que ficou louco de tesão em mim. Tô chocada! Que o Pará que inspirou o personagem do Cauã Reymann. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? Nesse caso é piração, né? Que parar pro Cauã é mais diferente. Me dá uma cerveja. Hã? Tá esperando o quê? Me serve, vadinha! Fala direito comigo, Maicon! Eu tô interpretando a mina, Jamile! Mas você pode me chamar de menina, tá? Tá bom? Então tá bom. É a menina desde sempre, né, filho? Não, não. Eu não acredito que eu tô com a mãe Lucinda da vida real. Deixa eu te fazer uma foto. Não, pode fazer uma foto. Quer fazer vídeo? Quero. Faz foto, faz foto. Quer fazer TikTok? Olha aqui, 1,50 cada foto, tá? Se for máquina de resolução 4K, 5 reais. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim, fazer Avenida Brasil. Porque a minha Chewbacca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da Chewbacca? Mãe, mãe, mãe! Não, ela é lindona, bonitona. Um bichechão lindo, filho. Que isso! Vamos comigo, Nilo? Vambora! Vambora! Toma de um bolinho! Tá, com licença. Que momento de volta. Gente, eu tô amando cada momento. Que... Deixa eu fazer uma foto. Vem, vem, Nilo. Vambora! Vambora! Vem, vem, vem. Saca! É. Ô, graça, eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa. Olha só! Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo. É Moacir, já falei. É Moacir, meu irmão. Eu vou paparrar o Nilo e o Moacir. Que loucura, mãe! Tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse, tô falando desse daqui. Não, porque eu raspei, aparei tudo, deixei a Chewbacca careca, né? Aí agora no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Aí eu queria fazer uma cortininha pra fazer. Que avanço é as cortinas. Mãe, passa lá, vamos ver o que dá pra fazer. O que é que abre isso? Tô ficando preocupada já, tô falando sério. Mãe, a senhora não pode viver no meio do santuricho. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo, querido? Mãe, 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 para, parou, parou, cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuaba depois de nove meses e nasceu tu. Não vou falar nada. Não fala nada. Não vou falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns, que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. Que isso? Não tá fortalecendo o turismo nenhum. Que isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é Rita Lee. Minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhão. Abre teu olho. Mãe! Eu vou ter que ir atrás dela. Por que que ela me deixa? Não, cara. Não, não. A senhora vai fazer besteira. Você vai fazer besteira? Mãe! Só um instante. Mãe! Só um instante. Que eu quero entender o que tá fazendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Êêêê! Calma, 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 gente. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, você virou uma subcelebridade! Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexy? Não, masturbação. Porque eu sei. Tenha licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito no lixão. Ela pegou outra parada pra levar ela pra um pouco mais. Ok, vamos. Vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai. Ô, graça. Oi, desculpa. Isso aqui é a casa da mãe Lucinda e não é da mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não, não põe embora, não. Eu quero te dizer que eu não estou gostando nada, nada, nada dessa história de tu estar associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum, porque eles não me dão crédito por causa do meu nome sujo. Ah, e se tratando de sujeira, né, tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Vai, amada. Vamos embora. Pode ir. Calma, né. Olha aqui, todo mundo. Pega. Graça. Suas putinhas. Vai. O que que é, Brit? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Hum. Eu, Marcelo, nem uso a calcinha. Não usa mesmo. Mãe. Essa raba é silicone. É uma rabarinda, né, mãe? Mãe, eu tô brincando aqui pra não pensar no que eu tô chuteada, sabe, mãe? Tô muito chuteada. Por quê, filha? Ah, eu dei um ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso. Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Para, boy, nada disso. Eu disse a ele que se ele não tá lá, de ficar te apoiando nessa ideia maruca de ficar de mãe no cinto, eu vou terminar com ele. Então termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? É. Então vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver. Faça as suas abastas, tá bom? Que a gente vamos ver. Eu vamos ver sim. Vamos ver. Vai começar o combate. Fica aqui, bate, bate. Eu vou te dar-lhe um fight de bumbum.